Olá a todos, o IES acaba de lançar um novo relatório de emprego na cadeia produtiva da saúde. O material está disponível para consulta, download gratuito em nosso site e traz dados importantes desse setor. Confira os principais destaques. Em agosto desse ano, o Brasil contava com 4.837.000 empregos na cadeia da saúde. Houve um aumento de 0,9% em três meses, ou 1,5%, considerando um ano até agosto desse ano. A grande parte desses empregos, 81% deles, são vínculos formais do setor privado. Metade do número total de vagas, de 2,4 milhões, são da região sudeste. No mercado de trabalho da economia, que tem quase 44 milhões de empregos, o crescimento havia sido de 1,2%. Quer saber mais sobre esse importante tema? Entre no Sile IES. Acompanhe em breve novas informações sobre empregos na cadeia da saúde. Produzimos isso regularmente. Até mais!